O CTC é a maior e mais prestigiada clínica de medicina tradicional chinesa em Portugal. Temos equipa de médicos chineses com mais de 25 anos de carreira organizada e eficaz. Acreditamos não existirem doenças sem cura, só existem médicos que não curam. O objetivo do Spasia é eliminar o stress da vida cotidiana, manter o equilíbrio, dar qualidade de vida e longevidade, como é hábito na Ásia, com massagens regulares e com preços iguais aos da Ásia.